Fala, curioso e fala, curiosa! Estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal. E bem, galera, você adora séries de fantasia medieval como Game of Thrones, A Peste ou filmes como O Senhor dos Anéis? Gostaria de viver naquela época entre cavaleiros, reis e castelos? Pois saiba que as coisas não eram tão fáceis quanto Hollywood pinta. Nem de longe. Temperos, dinheiro, desemprego nas alturas, acusações de bruxaria por causa de besteira, o momento delicado de ir ao banheiro e até mesmo uma regrinha básica de como lidar com as investidas de uma mulher casada vão te deixar de queixo caído. Tá duvidando? Então fica aqui até o final desse vídeo que você vai se surpreender. Antes de irmos para o vídeo, eu quero te pedir, é claro, aquele like maravilhoso que só você pode dar. Muito obrigado pelo seu like. Já sei que você deixou esse like, você é casca grossa demais. O meu nome é Alex Lima e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Fala do Mundo. Número 5. Verruga ou cicatriz? Se lascasse. Deixa eu te fazer aqui uma pergunta. Você tem problemas com acne ou já teve problemas com acne na infância? Você tem psoríase? Sinto muito te dizer, tá? Mas você teria muitos problemas na era medieval. Peraí, como é? Tô, não! A psoríase por si só era confundida com lepra e pacientes com ranceníase comumente eram exilados do resto da população. Jesus! E no caso de verrugas ou marcas de nascença em mulheres? Bem, seriam consideradas aí marcas de bruxas que frequentemente acabavam na fogueira. O povo medieval achava que as marcas de nascença eram os locais por onde os capirotos se alimentavam das bruxas. Portanto, isso poderia ser um grande problema caso você tivesse. E aí, você tem algumas dessas características que eu acabei de falar? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber se você ia pra fogueira ou não. Izericórdia! Meu Deus! Número 4. Desemprego era muito pior. Na Inglaterra, quando pessoas precisavam ir de uma cidade a outra procurando emprego, elas causavam desconfiança e podiam ser chicoteadas por lei. Essa lei mudou em 1547, quando passaram a ser oferecidas recompensas pelas capturas dos pobres. Isso mesmo! Os pobres eram caçados por caçadores de recompensa. Olha só que loucura, galera! Mais adiante, o governo mudou as suas leis absurdas e passou a oferecer assistência social para os desempregados. Mas eles precisavam usar um bordado com a letra P, de PUR, que significa pobre em inglês. Essa letra era bordada em suas roupas e geralmente era na parte das mangas, para que fosse melhor notado pelos outros. Número 3. Banheiro. Ir ao banheiro da firma e ver um cocô surpresa deixado pelo último a sair da privada é certamente desagradável. Às vezes nem foi aquele coitado que saiu por último, mas infelizmente ele estava na hora errada e no lugar errado. Aí você pensa que foi ele, né? É verdade. Mas isso não passa nem perto do sofrimento que era um banheiro romano. Uma plataforma escorregadia de pedra que passava por cima de um rio de excrementos. E teve gente que, acredite se quiser, até se queimou por lá por conta das emissões de metano que vinham do córrego de esgoto. A emissão de gases era tão perigosa que poderia até mesmo explodir o banheiro caso pegasse fogo lá dentro. O perigo das explosões de banheiro eram tão grandes que romanos colocavam inscrições místicas em seus banheiros para que os deuses impedissem os demônios de queimar o bumbum alheio ou explodir o banheiro. Vários amuletos foram encontrados desenhados nas paredes de banheiros da Roma Antiga, como essa imagem, por exemplo, da deusa da sorte que se chama Fortuna. Por sorte, até que deu certo por muito tempo. Isso quando os dejetos não eram jogados nas ruas ou produzidos lá mesmo. Há descrições de que, quando os chãs das cidades ficavam muito sujos, outra camada de calçamento era colocada por cima da nojeira. E aí, você teria coragem de entrar no banheiro desses ou preferia fazer suas obras lá no mato? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber de você, hein? Tudo bem! Número 2. Temperos, dinheiro e outras paradas. Se você lembra das aulas de história, sabe que as especiarias como canela e pimenta não eram fáceis de serem encontradas. E expedições longas e caras eram feitas em busca delas. Mas você já se perguntou se tudo isso era para deixar a comida mais especial? Nananina não. Os temperos eram usados como moeda de troca para preservar carnes e pasme, como narcóticos. Tudo começou em rituais religiosos, onde os pós eram queimados e participantes aspiravam a fumaça resultante. Muito doido, meu véi! Logo, toda festa de respeito precisava ter especiarias queimadas. Registros de um casamento de um duque mostram que o cara se gabou de 175 kg de pimenta, 129 kg de gengibre, 93 kg de açafrão, 92 kg de canela e 42 kg de cravos da Índia. E não, isso não foi usado como tempero nem aspirado. Foi simplesmente empilhado lá no canto para mostrar como o tal duque era rico. Afinal, meio kg de gengibre valia 18 anos e meio de serviços de um artesão em Roma no século III d.C. É sério. Quando os visigoldos atacaram Roma no século V d.C., eles demandaram um resgate de mais de 1 tonelada de pimenta preta pela cidade inteira. Uma outra curiosidade sobre essas especiarias é que o pagamento de Pedro Álvares Cabral por ter descoberto o Brasil foi de 10 mil cruzados, o equivalente a 35 kg de ouro. Ele também poderia comprar e vender 30 toneladas de pimenta e 10 caixas de outra especiaria. E ele ficou muito rico, mais do que já era. Só para vocês terem ideia, um marinheiro comum, por sua vez, ganhava 10 cruzados mensalmente, além de 10 quintais de pimenta. E aí, você sabia dessa? Se não sabia, então já vale o seu like aqui no vídeo, né? É claro. Bem, vamos conhecer agora o melhor método para lidar com investidas de mulheres casadas na era medieval. Mas antes disso, ei curioso e ei curiosa, você ainda está aqui comigo? Se estiver, então comenta a palavra-chave desse vídeo para eu saber que você chegou até aqui. A palavra-chave do vídeo de hoje é pimenta. E eu vou te dar aí 5 segundos para você comentar, hein? Muito obrigado pelo seu comentário e pode deixar comigo que eu estarei agora mesmo deixando o coraçãozinho ardente aí no seu comentário e também respondendo de forma bem caprichada, hein? Ai, que delícia! Voltando então para o número 1, tiques nervosos. Daniel Of Bickles teria escrito em 1190 o primeiro livro com regras de etiqueta da história. Em forma de poemas, Lieber Urbani traz uma série de comportamentos esperados em diferentes situações. Ele explica, por exemplo, que você não deveria jamais levar o seu cavalo para dentro da casa das pessoas. Afinal, isso é ofensivo. E maluco também, né? É verdade. Um assunto polêmico do livro de Bickles se refere às dicas para lidar com as investidas de mulheres casadas. Ainda mais se ela fosse a esposa do seu patrão. Como é indelicado insultar uma mulher e péssimo dar corda se ela for a sua patroa, o melhor mesmo seria fingir alguma doença, principalmente com tiques nervosos. Isso faria a mulher se afastar num instante. E aí, qual você escolheria? Você preferia inventar uma doença na hora ou iria pagar de doido? Deixa aqui nos comentários que essa eu tô muito curioso pra saber de você. Ei, peraí, calma, calma, calma. Antes de você sair do vídeo de hoje, verifica, por gentileza, aí se você já está inscrito aqui no canal e verifica também se o sininho está ativo, porque muita gente vem informando que as notificações não estão chegando. Então, Bessa, verifica se o sininho está ativado para que você receba todos os vídeos aqui do canal, beleza? O passo 2 é deixar o like maravilhoso aqui nesse vídeo, porque vai ajudar um amigo aqui. Então, Bessa, deixa o like aqui porque vai ajudar bastante para que esse conteúdo alcance mais pessoas curiosas como você. Uma outra questão é seguir a gente lá no Instagram. Tá aparecendo pra você agora mesmo aqui, ó, arroba fala do mundo. Lá você pode bater um papo comigo, além de acompanhar também os bastidores aqui do canal. Eu separei mais dois vídeos incríveis que estão aparecendo agora mesmo aí na sua telinha, mais ou menos aqui assim, ó. É só você escolher e passar um pouco mais de tempo aqui comigo. Eu vou ficando por aqui e te espero para o próximo vídeo, hein? Fui! Fui! Fui!